Lá eu verei Abraçar meus irmãos que eu fiz pela fé E cantarmos juntos num grande coral Num grande coral Lá eu estarei Juntamente com os anjos e os querubins Estaremos no céu cantando assim Cantando as anas ao rei criador E lá o meu nome novo eu vou receber E meus lentes queridos também eu vou ver Cantando juntos um eterno louvor E lá juntamente com os anjos e os querubins Estaremos no céu cantando assim Santo, Santo, é o Senhor Lá eu verei Meu amado Jesus Assim como Ele é Vou abraçar meus irmãos que eu fiz pela fé E cantarmos juntos num grande coral Num grande coral Lá eu estarei Juntamente com os anjos e os querubins Estaremos no céu cantando assim Cantando as anas ao rei criador E lá o meu nome novo eu vou receber E meus lentes queridos também eu vou ver Cantando juntos Cantando juntos um eterno louvor E lá juntamente com os anjos e os querubins Estaremos no céu cantando assim Santo, Santo, Santo Santo, Santo é o Senhor